Aturar pessoas é muito complicado. Ainda por cima, o português é muito simples. É bom para eles também para treinar o inglês. Olha, eu já estive aqui a treinar o inglês. É um joelho, brasileiro, francês. Mas eu e tu ficávamos quistes na pessoa. Assim, eu ia trabalhar e não ficava longe. Mas o irmão está lá. Está bem. 3.50? 3.95, por favor. Ok. 1, 2. 5. 3, 4. Onde está a 4? Ok, então você não tem a passar. É ok, obrigada. Ok. Ok. Então, eu encontrei a boss. Não foi escutado. 3.50. 3.50. 3.95. Eu acho que ele disse... Eu não sei. Eu acho que ele disse 3.50. Não importa. 3.50. 3.50. 3.50. 4.50. 4.50. Esse é um palácio, um palácio próximo, eu acho, onde tem um espiral, que é muito legal. Então, vamos lá. Isso é fast-travel! Isso é fast-travel, chat! Então, eu fiz isso e eu alojou a nova área. E agora eu estou sendo carregado com a cãe. Mas isso não é um cãe. Isso é um bus. É só como um jogo. Tudo é um jogo. Tudo é um jogo. Tudo é um jogo. Isso é um monte. Um monte. Du sorte que é um térreis. Esse é prático. O je Czyli que meus principios são bo承ios! São tão bonitas. É um dos melhores lugares. Vocês gostam queria assistir a foto? que eu tomo, é incrível. Foi definitivamente worth it. Sim, é definitivamente worth it, certo? Sim, eu tomo uma foto com vocês. Aqui. Aqui. Selfies with Chad. Yeah, Chad's my best friend. I'm PBF. Thank you best friend. I took a video for a thing. A beautiful place in Zintra. EXPC! Thank you for the raid! Thank you so much. You've got a good stream. How are you? Hello! Hi hi! Thank you for the raid! We're at this place, Zintra. It's a very beautiful place in Portugal right now. Oops. Wrong picture. I wonder when this boss is gonna leave though. Hello! I'm making Tier 3. OnlyFans Tier 3 content. Yeah, I think the difference is... The difference is... The difference is... The 10 euro thing was... Blaster. I think they're waiting for people here. I think they're waiting for people here. And the palace... Was it boulder already? And this guy bought it in town? Or did he like... Boulder from England? Yeah. Yeah. And then Spain... Actually... Yeah. Are you in rush? I am kind of in rush. Because... We gotta see the spiral thing... And that thing closes at 5.30. And... Right now... We're at 4.30. So... Aw, man. Is it only me or the bus driver? Sounded like... Mario. How long does the bus take? Hmm... I'm running the bus... It's like a... Five minutes ride. Five minutes ride. Five minutes ride. Yahoo! It's me! It was... It was very... It was very nice. I think it leaves in... I don't know. Someone in chat say bus leaves at 4.35. It leaves at 4... Oh! I think it's leaving now. Let's go! What? I still want to cook. What? If you want to cook something... It's fine. Yeah. Let me see how thick my leg has gotten. Oh! Hell yeah! Very strong leg, Chad. Very strong leg. Okay. Five stations. But... Oh no. Oh no! But, we're trying to... But, you know... So once... All my... Now... Now we're talking about them. I'm so sorry. It's... It's a Fi... That's a Fi... Wow, I can't... It's a Fi... It's a Fi... It's a Fi... You're a Fi... Sim, você pode cair um barulho, eu acho que eu posso cair um barulho com esse braço, mas não com o meu braço, meu braço é muito fraco Espero que o caminho abaixo tem internet Porque... ... 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